Didaticamente, eu separo em três áreas que são afetadas. As primeiras são os que os psiquiatras chamam de afetos, que são o nosso humor, nossas emoções e nossos sentimentos. Aí talvez o sentimento mais comum é a tristeza, mas também pode haver ansiedade, 50% dos casos. Há casos de depressão até sem tristeza, quando prevalece mais o desprazer com a vida. E aí pode ter baixa autoestima, medos diversos, uma série de sintomas dos sentimentos e emoções. Aí eu passo para os sintomas cognitivos. Uma pessoa em depressão raramente mantém a concentração. Diminui também, principalmente, a memória recente, ela fica prejudicada. Capacidade de aprendizado e a capacidade cognitiva geral também fica comprometida. Aí vem a queda no desempenho acadêmico e muitas vezes profissional se exigir concentração. Por fim, os sintomas físicos da depressão, que são muito importantes, descritos desde a Grécia Antiga. Alterações do sono, alterações do apetite, cansaço e aumento dos sintomas dolorosos pelo corpo, entre mil outros.